Este vídeo é um oferecimento de Party Match e Dust2 de Brasil. Roque Marques com Dust2 Brasil e Party Match aqui com o KNG. O KNG é um dia de sentimentos diferentes. O plano começou perdendo contra o MIBR, um time que está mais tempo junto, um time mais experiente que joga lá fora, depois conseguiu se recuperar jogando contra a T1. Um time que também joga lá fora, também tem mais tempo. Explica pra gente o que você sentiu de diferença desses dois jogos, do plano do primeiro jogo da derrota e do plano que venceu a T1. Cara, acho que tem primeiro uma diferença de mapas, né? Então a gente jogou Nuke, depois a gente jogou Inferno. Acho que Nuke é um mapa muito bom nosso, mas acho que a gente não se preparou da melhor forma como deveria se preparar para o jogo contra o MIBR. A gente sabia das coisas que eles faziam e mesmo assim a gente não foi eficiente em neutralizar isso. E eu acho que tem uma parte minha também nesse jogo, acho que sendo bem transparente com vocês, eu estou quatro anos sem jogar um campeonato de LAN, então quando eu cheguei eu estava um pouco até nervoso, macaco velho de CS, mas estava um pouquinho nervoso. E eu acho que eu não joguei o meu jogo contra o MIBR, eu acho que eu fiquei fazendo muito a função de suportar os caras e eu tenho que ser um cara que fica mais buscando impacto. Então contra a T1 eu consegui ter mais impacto, consegui jogar mais um pouco o meu jogo, e eu acho que deu certo. E Cainé, é justamente sobre essa ausência sua na LAN que eu ia falar, você já teve um momento desse quando você teve que sair do CS e depois voltou, agora você necessariamente não saiu do CS, mas assumiu outras funções, a gente teve a pandemia, então muito tempo jogando online, você historicamente sempre foi um cara que gostou muito de jogar na LAN, enfim, da gritaria, do crescimento. O sentimento, você falou que estava um pouco nervoso. Era só frio na barriga de estreia, ou era também um pouquinho de frio na barriga de voltar a sentir tudo, uma coisa que já foi corriqueira para você, mas nos últimos anos ficou rara? Eu acho que é um mix de tudo, porque hoje eu estou por trás de uma organização, então às vezes você coloca um peso a mais do que deveria ser, então eu tenho que ter a mentalidade de jogador nesse momento, não de org, não pensar nas coisas que podem favorecer a org, e sim o que pode favorecer o time nesse momento. Então eu acho que é um nervosismo do mix geral, de ter passado muito tempo fora, de agora ter parado oito meses de jogar, e estar sem um pouco o ritmo de jogo, porque isso realmente importa. Então eu acho que foi um mix de tudo, mas a partir do momento que eu saí daquele primeiro jogo, a adrenalina já baixou, voltou tudo, a respiração, falou, mano, você está acostumado com isso, filhão, vai para cima, então daqui para frente espero desempenhar o jogo que eu sempre joguei em todos os lugares. E falando em desempenho individual, já era uma coisa que a gente esperava, você vinha jogando muito bem nesse começo de plano, jogando online, nos jogos importantes do Qualify principalmente, você cresceu muito, fez séries muito boas contra times muito bons, mas ficava essa incógnita, será que depois de tanto tempo, jogando fora do Brasil, num campeonato com times que o plano está acostumado a enfrentar, e também times que o plano não está, o KNG ia conseguir manter essa performance, hoje você mostrou que independente de estar online ou estar na LAN, você sempre consegue performar. Essa boa fase tua vindo depois de tanto tempo, vindo depois de você estar com tanta coisa na cabeça, ter ficado esse período também afastado, qual o motivo? Porque você está individualmente jogando tão bem agora, justamente no momento que você tem outras preocupações, não só jogar CS. Eu acho que a primeira foi ter me livrado de ser capitão, acho que isso foi uma parte boa para mim, para o meu jogo individualmente, não posso falar que é que nem andar de bicicleta, porque sempre tem coisas novas, ritmo de jogo, mas o CS está na minha veia, tenho 20 anos de CS, então as coisas que eu faço, já fiz, eu sou um finalista de major, já joguei diversos campeonatos desse tamanho, conheço todos os caras que eu estou enfrentando, então isso não me assusta, então eu estou com a cabeça boa, então independente do adversário, a única pessoa que pode me parar sou eu, então se eu não tiver com a mentalidade certa, eu consigo me parar, agora individualmente eu sei da minha capacidade, eu tenho a humildade de saber que eu estou um tempo parado, e que tem muitos jogadores na frente e acima, mas eu tenho a minha história por trás, e eu confio em mim mesmo, então está aparecendo o jogo por causa disso. E hoje vocês enfrentaram o adversário, que se a gente olhar na tabela, se a gente olhar os times que o plano pode enfrentar aqui, um time que possivelmente vai brigar pela mesma vaga de vocês, aquela vaga meio de azarão, todo mundo de olho na Liquid, na Fúria, e os times que estão chegando, a Team One é um desses times, essa vitória hoje contra jogadores, como você falou, que conhecem, que respeitam muito o plano, eles estavam até falando mais cedo, o maluco listou o plano como um dos times que poderia surpreender, junto com a Team One, quão importante é essa vitória, não só para não ficar 0-2, mas também por vencer a Team One, tirar eles da frente, um time que está mais ou menos na mesma briga que o plano? É muito importante por tudo, pelo campeonato, para não ficar 0-2, a Team One eu respeito muito, todo mundo da organização, todos os jogadores são meus amigos, companheiros de trabalho, assim, digamos, e, cara, é um time que está há bastante tempo junto, então eu e El, Nex, Piria e Kaique, a gente está há dois meses juntos, é muito pouco tempo ainda, então, ganhar disso mostra, ganhar de um time que está há bastante tempo junto, mesmo com algumas trocas ali, mas o core deles estão sempre juntos, é muito importante para nós, porque demonstra que, não importa muito o tempo, mas importa o trabalho que vem sendo feito, e a gente tem feito um bom trabalho, nesses dois meses a gente se dedicou muito para chegar aqui, na melhor forma que a gente poderia estar, a gente sabe que a gente tem algumas limitações técnicas, de tempo, um monte de coisa, mas quando tem um grupo, o grupo pode falar mais alto, então eu cheguei em uma final de major com um mês e meio de time, e aqui por que não pode ser igual? Eu sei que é muito difícil repetir uma história, que é uma história maravilhosa, mas tem que acreditar. E qual é essa dificuldade, de Cayenne, colocando para a gente em palavras, por que é tão difícil estar aqui, jogando contra times brasileiros, por uma vaga no Major no Rio? É só questão técnica, é a pressão de participar do maior campeonato que o Brasil já teve? Por que é tão difícil? Porque a gente está vendo que os times brasileiros, eles estão dando alguns vacilos, eles não estão jogando o Sesc, e usualmente eles jogam. Eu acho que é a pressão também, a pressão de jogar tudo, acho que a gente está falando de grandes times, então o FURIA é um grande time, joga muito tempo fora, já foi top 3, top 4, top 5, está sempre batendo os campeonatos, está sempre chegando em playoff, tem a Imperial que só, mano, só cara monstro, que está milhando no jogo, MIBR que os caras estão fora já tem um tempo, já está jogando muito tempo, então, tipo, todas essas paradas contribuem para que seja um campeonato de extrema dificuldade. E é meio que uma surpresa, tipo, a gente esperava que os brasileiros fossem se sobressair sobre os outros times, mas os times do NA estão vindo bem, mas tem que fazer três para passar, então eu acredito que amanhã pode ser um dia melhor para o Brasil, tem vários confrontos entre brasileiros, mas acredito que amanhã vai ser um dia melhor para o Brasil, e eu, de fato, espero que os americanos deem uma escorregada ali para que a rapaziada do Brasil possa chegar. É, Kaini, você falou sobre o pouco tempo que o time teve, vocês tiveram dois reforços nos últimos tempos, primeiro um bootcamp na Europa, que a comunidade ajudou vocês a fazer, segundo o Zeus, um jogador muito experiente, um treinador muito experiente, um cara que com certeza agregou muito para vocês, só que ele veio numa hora muito inoportuna, uma saída rápida, o Kogu saindo, e ele entrando, então talvez ele não tenha tempo suficiente para colocar as ideias dele ou para auxiliar o time de alguma forma. O quanto essas duas coisas ajudaram o plano para esse RMR? Cara, a entrada do Zelão foi muito importante para a gente, o Zelão é um cara nota 10, nota mil como pessoa, como treinador nem preciso falar, é o único que tem dois troféus do Major, como treinador é ele, ele tem muitos méritos por ter conseguido isso, infelizmente, como você falou, ele entrou num momento inoportuno, então o roster lock já tinha fechado, é uma dificuldade para a gente, ele não está atrás, porque ele ficou atrás do bootcamp lá e tal, trocando ideia, então nós temos que pedir para pausar, nós temos que, são vários fatores ali também de energia, pô, ele pode dar aquele salve, aí irmão, levanta, vamos aí caralho e tal, e ele faz falta nessa parada, assim como o Kogu também faria falta se estivesse aqui, mas o Zelão ele entrou, e ele entrou de coração na parada, ele sabe que é um projeto a curto prazo, eu fiz um convite para ele, Zelão, é para o Major, para a gente jogar o Major, acho que não sei como vai se desenrolar depois do projeto, mas é um projeto para isso, então ele aceitou e ele deu a vida nesse bootcamp, foi muito foda, e eu esqueci a outra pergunta. O bootcamp quanto ajudou a preparação do time? Queria agradecer muito a torcida brasileira, infelizmente com o Zelão ficando fora do roster lock, a gente não recebeu passagem dele, não recebeu hotel dele, então a gente teve que colocar dinheiro do bolso e foram aumentando vários custos, tem o custo do Rodriguinho estar aqui também, certo meu parceiro, tem o custo do Dedé, tem o custo de vários custos, e queria agradecer muito a comunidade brasileira por ter apoiado, vocês ajudaram essas pessoas que fazem parte do plano de anotarem com a gente, então só gratidão, e o bootcamp foi de extrema importância, a gente realmente estava em um nível abaixo, o nível de CS brasileiro é muito bom, mas você precisa pegar uma casca como time, jogando contra times Taier 1, Taier 2 aqui na Europa, então esse bootcamp mais tomou bala pra caralho, tá ligado? E isso ajudou pra caramba, porque quando você fica ganhando treino também, às vezes mais caras as coisas que você tem que fazer, e foi um ótimo bootcamp pra gente, obrigado geral do Brasil. Caino, pra gente finalizar amanhã, ao que tudo indica, vocês enfrentam a FURIA, um favorito pra vencer esse RMR, pra pegar a vaga, e um time que, como você falou antes, tá sempre chegando, tá sempre em Pro League, tá em Major, tá em Campeonato Grande, o que o plano precisa fazer pra conseguir vencer a FURIA, apesar de tudo, ainda segue sendo uma MD1? Eu acho que a MD1 favorece talvez a nós, com certeza, porque a FURIA é um grande time, tem muitos talentos individuais, o que o plano precisa fazer pra ganhar amanhã é estar em grupo, o grupo ser maior que o individual, se a gente conseguir tornar o grupo maior que o individual, a gente tem a chance de ganhar da FURIA, então eu vou trocar uma ideia com a rapaziada, vou colocar todo mundo alinhado, pra que amanhã seja um grande dia, e a gente consiga entrar conectado, pra fazer um grande jogo contra eles, que são um grande time.